Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com o meu véio de novo Meu véio careca, se vocês quiserem zoar ele aí Que o Palmeiras foi eliminado da Libertadores Olha a cara dele de triste, ó Palmeirense pra caralho, vocês me zoam Mas ele é muito mais palmeirense do que eu E é o seguinte galera, hoje é dia dos pais E a gente vai fazer uma brincadeira aqui Ele vai escolher 4 cartas No desafio lendário, eu vou escolher 4 cartas Ele vai jogando 1 carta e eu vou jogar 1 carta Entendeu? Fácil? Ah, fácil, por enquanto é fácil Beleza, então vamo lá Vai, escolhe 4 aí Esses de baixo? É, tudo aqui, ó Pode escolher, tem esses daqui que já tá também Mas você pode escolher qualquer um desses daqui, ó Escolhe 4 aí que você achar mais bonito Vai, coloca usar Aqui, vai Aqui, vai Beleza, vai Esse aí, usar Aqui, vai Agora vai a última, hein Isso aí Ó, até que você pegou um bagulho que faz sentido, velho Rô logo, hein Aí sim Vai, eu vou Então vou completar aqui com esse Vamos botar Esse daqui Deixa eu ver Não sei, vamos Vamos assim mesmo, vai Vamos, vambora Vambora, velho Agora é a hora, hein Tu vai começar jogando, ó A gente vai procurar a batalha aqui Tu vai começar jogando E depois eu jogo Vai O que eu sei, né Você vai jogar a primeira carta É Tu não sabe nada do jogo Mas vai jogar a carta Primeira carta? É Você vai jogar primeiro, vai Agora clica na tela Na tela? Isso É onde eu quero Isso, beleza Vou jogar esse aqui aqui, então Vai, joga mais um aí Mais um, tem mais? Ah, tá bom Tá bom Agora vou esperar aqui Beleza, ó Deu bastante dano lá no cara, ó Agora o problema é defender aqui, ó Ó, ferrou-se Ferrou, velho Vai, joga alguma coisa aqui Pra defender Ih, já era Ah, eu acho que Eu acho que a gente vai levar Não, não levou Não levou É, até que a gente tá Não tá tão ruim, não Mentira, a gente tá ruim pra caramba, pai A gente já vai perder, já, ó Só tô vendo Ah, agora que eu tô vendo Que vai ter Ó lá, ó lá, ó lá Calma aí Não, de boa Calma, deu pra ir Deu pra ir Vai, agora só vez Outro? É Vamos ver esse negão Tá aqui Vou jogar esse aqui, então Eu acho que lá a gente vai levar Beleza, levamos lá Ah, e agora? E agora? Agora tá indo Tá levando, tá indo É, tá indo, ó lá Vamos ver o que ele vai fazer Provavelmente ele vai jogar Ele vai jogar as três mosqueteiras Aqui no meio, ó Vai Escolha aí qual que você vai jogar Outra? É Eu não sei o que tem aqui Em qualquer lugar Não, esse daí é o tronco Esse daí Não serve muito bem Esse aí também não Não? É só feitiço Esse aqui é só feitiço O tronco quando você joga Ele joga as tropas pra trás E o zap ele congela mais ou menos as tropas Só tá numa ponte aqui? É, a gente tem que ir pro outro lado agora Só que a gente tem que defender E atacar ao mesmo tempo Ah, tá Esse aqui é o difícil Vai, ó Pode colocar? Pode Joga ali, beleza Joga você aqui Agora joga você aqui, ó Vai Mais um? Vai Vai, ferrou Vamos jogar aqui, ó Então Puts Tá, agora só vez, vai Beleza Ih, pá Acho que já era, hein Acho que já era pra nós, hein A Zedou pra nós, hein, véi Ih, pá A Zedou pra nós Já era, perdemos Segura aqui Não, não, não Calma, calma Calma que ainda dá Tem que ser 91 de vida só Tá onde? Aqui? Ah, sei lá Joga onde Deus quiser Ah, já era, perdemos Ele vai matar aqui, ó Perdemos, pai Tomamos 3 Ô, louco O negócio é rápido Demora lá É, eu vou ver Eu vou tirar os feitiços Pra gente colocar só Só ver se dá batalha Só ataque, mano Só ataque Vamos só ataque Cadê? Vou botar vocês E vamos botar Escolhe um aí, vai Toma um agudinho aqui Que já tá Beleza, então Vambora Tira os feitiços Vamos só de ataque Vamos ver o que vai rolar Vai atacar O negócio é atacar Sem feitiço mesmo Pronto Vai Ah, deu bom Deixa eu ver o que vai fazer aqui Vou jogar aqui você Ih, ferrou-se Tá Calma aí Que agora é ferrou-se A gente tem que ter aquele tronquinho lá Aquele tronquinho ia ser bom Mais uma vez Vai, joga aí Vai, joga aqui Já ferrou tudo Mais uma vez Nossa, pai Agora a gente se ferrou muito, velho Vamos ver o que vai acontecer Eu vou conseguir já tomar uma sua de novo, ó Vai, vai, vai Mata a princesa Mata a princesa Mais uma Boa Beleza Tá, já melhorou aí, ó Melhorou, a gente nem chegou na torre do cara O cara já quase derrubou a nossa É, mas eu vi que parou ali Vai, agora você, né Calma Vamos jogar aqui, ó Jogar aqui Mais um Mais um Beleza Beleza, de boas Agora eu vou esperar Vou esperar, vou esperar E eu jogo aqui, ó E eu jogo aqui, ó O outro Fique, mano E aqui O Zag fica jogando do lado só Ele não vem pro outro, né É, porque aqui tá mais fácil dele derrubar, né Só porque você falou Ele vai ir pro outro agora Ele vai levar dos dois lados, ó Você, você, ó É, tem que segurar Vou esperar um pouco pra ver o que ele vai fazer aqui, ó E você aqui, vambora E nossa senhora, pai Vai Outro? Outro E aqui, então Vai, sua vez Vamos ver se agora vai Vai? Não vai nada Vai Ih, nossa, quase levou Aqui Vai, sua vez, né Vai Ih, pai Ferrou Ah, pegaram Eu só vi uma coroa já saindo ali Ah, pelo menos não tomou um três ainda Ainda Ainda, mas falta pouco Vai Vai? Vai Já era Agora ele levou tudo Ih, agora já era Sorte que não vai dar tempo Se não ele dava três pra gente Segura aqui Ah não, não vai dar tempo Sorte que o bagulho tem bastante vida Senão a gente ia perder mais uma de três Vai, vamos pra última então É só pra gente perder três Aí você abre o meu baú Vai, vamos lá Quer trocar de deck? Vamos escolher outra coisa Vai, escolhe mais quatro aí Ah, beleza Não sei se vai dar certo Mas vambora Vambora, velho Perder mais uma? Não, agora não Mostra que a gente vai ganhar Vamos ganhar, vamos ganhar Vamos sim Pensamento positivo Vai, começa aí Começa? É Isso ali Aí aqui você Putz De novo não Pode jogar se quiser Tô jogando pra ver se eu não quero Tô jogando pra ver se não vem pra cá Vou ver aqui você Ih, papai do céu Nossa, ficou uma armita Vai que é tua, pai Nossa, não clicou na carta Aí, boa Tá bom, perdeu Perdeu a primeira, mas tá valendo Tamo indo, tamo indo nada Tamo ruim pra caramba Calma, foco na missão Ó Dá pra gente fazer um combo aqui, hein, velho Mas é difícil que ele tem Ó, eu vou jogar essa daqui E você joga isso daqui Vai No mesmo lugar É, no mesmo lugar ali, ó Vai, joga aqui Aí De novo essa desgraça, mano Vamos ver Será que dá pra matar? Acho que não Agora é minha vez, né? É Vou jogar essa aqui aqui Agora é sua vez Tá, não sei o maior que tem aqui Agora já era Agora perdemos Perdemos o feio Vamos segurar aqui Aí De boa, de boa Tem casa, tem casa Tamo indo, tamo indo Vai Calma aí Espera carregar um pouquinho Agora eu tô sem mexer Vamos ver Ele vai jogar de novo A mesma coisa Ele vai jogar de novo Ele vai fazer a mesma coisa de novo Vai não fazer outra coisa Bora botar você aqui Vai? Vai, só a vez Bora jogar aqui Mais uma vez Bora jogar aqui Será que vai? Ih, vai nada Ah, não é Que jeito que foi bom Isso daí A gente vai esperar matar ele A gente vem aqui Joga ele 30 segundos 30 segundos aí Pra gente dar um A gente não deu um soco A gente não deu um soco lá Vai sua vez Nem passou Nem passou Nem passou A gente nem passou A gente nem passou na ponte Eu acho Não, a gente passou Mas não Nem chegamos lá A gente não deu um soco lá A gente não deu um soco Eu sei que não passou Acabou Já era A gente não deu um soco Essa é a melhor dupla Vai, agora tu vai abrir o baú A gente perdeu três A gente perdeu três Vamos ver se vai ganhar alguma coisa boa pra mim Vai, clica aí Aqui? É Vai, setecentes de ouro Vai, clica de novo Vai, clica de novo A gente vem no lugar? É Três arqueiras Seis bombardeiros E pra fechar? Nada? Nada, pai A gente foi o pior O pior jogo da vida O pior jogo da vida Bom, galera Então esse foi o vídeo Com o meu velho Todo ano eu trago ele aqui de novo Pra jogar O ano passado Teve um jogo de FIFA Né, pai? FIFA A gente jogou FIFA Se você não viu Vai estar aí na descrição Pra você ir lá assistir O duelo de FIFA Que jogou eu Contra o meu pai A gente jogou muito A gente jogava muito, mano Vai lá assistir Que foi foda Se você gostou Não esquece Profissional Mano Se alguém quiser contatar a gente Pra jogar FIFA Só chamar Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like Também se inscreva No caso você é novo É isso aí Feliz dia dos pais Pra todo mundo E é nóis E é nóis E é nóis